Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal falando sobre o SEAP E falando sobre o meu vídeo, né? Que eu fiz várias... Gente, tô fazendo vídeo para um caramba da polícia penal Porque, como eu falei pra vocês há uns vídeos atrás, uns 10 atrás A SEAP pro canal é uma laranja que eu tirei tanto suco, tanto suco que eu tô pegando o suco da casca agora Então, eu tô fazendo vídeo porque... Teve aí, né? Um protocolo do novo secretário solicitando retificação do edital Que todo mundo já sabe, é Cláudio Barreira, 16.3 E eu fiz um cálculo além, né? Eu fiz um cálculo além, mas eu fiz um cálculo além do bem, sabe? Então, eu tô fazendo esse vídeo só pra fazer uma correção Só pra vocês não acharem que eu tô doido Não, mas é que eu quis fazer essa correção pro bem, tá certo? Mas eu vou corrigir agora com um monte de mensagens que eu recebi Eu escolhi algumas aqui pra poder postar esse vídeo aqui Pra fazer uma errata, né? A errata do vídeo do canal Então, o tema do vídeo é esse Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike Compartilha esse vídeo, toca a sininho e tamo junto E bora lá para as erratas Tiveram várias mensagens, então eu quis logo pegar algumas mais importantes Até umas mais fresquinhas que a outra Aí ele fala Governo imposta 435 novas de penitenciário do Pará Isso aqui foi lá atrás, né? Beleza? E depois, governo do Pará vai convocar 650... 640 acidentes do concurso Também foi antigo Aí, que é aí que tá Esse é o pulo do gato que eu não sabia, tá? Ele nomeou quantos aqui, olha? Ele nomeou 485 Porque era só 500 vagas lá na época Lá com total, não sei E aí, mais 642 E dá 1.127, né? Aí, a galera tá falando Que não é 3 mil a mais fora as vagas Porque esses mil e pouco que tem aqui Que é esse quadrinho aqui, ó Aqui, tá somado com psicólogo Um bocado de coisa Isso realmente eu não sabia Eu pensei que aqui Na verdade foi inocência da minha parte, né? Pensei do que era só policial penal aqui Não, aí tem psicólogo Tem médico, enfermeiro e tal Policial penal Segundo a galera, né? Que eu não peguei esse quadro Só policial penal é 1.055 Então, com essas vagas que vão surgir aqui, né? Que vão surgir não, né, Paulo? As vagas que já existem do concurso atual Que são essas aqui, ó 1.945 Essas 1.945 Vai somar aos mil que já existem E aí sim Vai fazer Esse Esse total aqui Cadê? Esse total de 3 mil, né? É... Necessário para o preenchimento do quadro efetivo Das 3 mil vagas penais previstas na lei Ou seja Eu fiz uma interpretação Indo direto ao ponto Em que Eu pensei assim A lei orgânica de vocês Está sendo tramitado lá Para melhorar a lei de vocês Então a lei Como eu não li Eu confesso Eu não li a lei orgânica Ela é grande E tal Mas eu peguei aquela minuta A minha interpretação foi o seguinte Tipo Já existe esses 3 mil cargos Já existem Hoje já tem 1.055 Com mais esses mil aqui Vai dar os 3, entendeu? Então somando esse 1.945 Mais 1.055 Vai dar 3 mil Esse é o total Ou seja Não vai ter mais Que chamar mais Isso eu entendi Eu entendi Mas eu fiquei assim Olha Quando eu li essa parte Eu pensei assim Necessário para o preenchimento Do quadro efetivo Das 3 mil vagas De policiais Prevista na lei Eu entendi Que como essa lei Está sendo alterada Está passando por uma Melhorias e mudanças Eu entendi Que fora o que já existe Iam ter mais 3 mil vagas Essa foi minha interpretação Aí a galera veio e falou Paulo Tu errou Não é isso Não vai criar mais 3 mil vagas Que já tem Tá Hoje tem só Praticamente 1.055 policiais penais Vem mais 1.945 Para dar o total De 3 mil E a cláusula de barreira Vai ser alterada Para que? Para que Caso durante o curso Ou durante o resto Do concurso de validade Desse concurso atual Possa chamar para repor Os que vão saindo Desse número De 3 mil Tá certo? Então Feita a correção Não custou Sonhar um pouquinho Porque realmente Eu fiz a interpretação Pensando assim Olha Eles estão mudando A lei orgânica De vocês Com a previsão Com a previsão de 3 mil Vagas a mais Então Realmente Saiu um pouco da curva Mas que bom Que vocês viram os vídeos Muitas mensagens Que eu não vou dar conta De responder todas Foi muito positivo Pelo menos Pelo menos Eu errei para mais Não errei para menos Mas estou fazendo aqui A errata Fazendo mais errata Sobre o vídeo Que eu postei Sobre o quantitativo De vagas Tá certo? Queridos Aí no caso Olha Galera Um colega Que é policial penal O Mauro mandou Agora para mim Mauro Valeu amigo Aqui Ó Aí o outro Mandou Fala Paulo Boa noite Viu seu vídeo Sobre o documento Do carro rolando Da eliminação Da cláusula de barreira Quantidade de policiais penais Hoje é de mil e setecentos Não Não é mil e setecentos É só mil e cinquenta e cinco Porque Junto disso Também tem Enfermeiro Médico Pedagogo Essas coisas E outro dia No portal da transparência Se não me engano Mil e cinquenta Pronto Exatamente O Mauro acabou de falar Isso com corpo técnico Mas Não sei se Esse corpo técnico Enfermeiro Médico São considerados Não Não são considerados Policiais penais Então eu acredito Que no real Policiais Não chega a mil Verdade Mas digamos Que sejam mil Mas tal Vão entrar agora Bateria Bateria Quase Os três mil Pretendidos Sim Acho Que Entendeu Meu raciocínio Sim E essa Não eliminação Dos excedentes Agora seria Para repor Uma eventual Desistência Na hora da matrícula Ou Também Durante A validade Do concurso A galera vai passar Vai sair E tem esse excedente Para poder chamar Aos poucos Na medida Da necessidade Ou se criarem Novas vagas Podem chamá-los Tá Aí outro colega Paulo Acabei de ver O vídeo Que tu postou Sobre os excedentes Sobre o documento Que saiu Sobre a quebra Da causa De barreira Aí E assim No meu entendimento Tu fez o cálculo Errado Tu até comentou Do menino Do menino Do menino Para frente Que São Três mil vagas Aí tu fala Não Se chamar Os mil Novecentos e Quatro Cinco E ainda Vai sobrar Tantas vagas Para os excedentes Então dá para chamar Bom O concurso é o seguinte Já tem as vagas Que já estão preenchidas Dos cargos efetivos E essas vagas Dos mil Novecentos e Quatro Cinco É só para completar Os três mil Entendeu Então os mil Novecentos e Quatro Cinco É para completar Os três mil Não vai sobrar Mais vagas Para os excedentes Aí só vai acontecer De chamar os excedentes Se abrir Novos cargos Se for votada Todo o processo Legislativo Então se o Helder Der uma canetada Lá e chamar Todo mundo Eu sou excedente Eu sei como é que está Ocorrendo a situação Então Assim No meu entendimento Eu acho que deu Só uma errada No cálculo Lá e na situação Do minuto doze Para frente Doze Doze Quarenta segundos Uma coisa assim Mas é isso mesmo Mas valeu pelo apoio Está tudo certo Eu até comentei com a galera O que vale a intenção E essas intenções São as melhores possíveis Que eu estou vendo Valeu Obrigadão Boa noite E aqui é o outro Do colega Para finalizar o vídeo Onde ele tem Mil setecentos e vinte e poucos Servidores efetivos Só que O que acontece Isso aí está incluído Felicial penal Agente administrativo Psicólogo Enfermaria Motorista Que teve outros concursos Anteriores Sendo assim Para policial penal Foram criados Três mil carros Somente para policial penal Pela SEAP E como tem esse concurso De mil São mil e cinquenta e cinco Que vão ser chamados É só Para complementar Nós que já estamos Nós somos mil e cinquenta e cinco Que é esse cálculo Que tu fez aí Com as desistências Para as pessoas que passarem Outro concurso Então eles vêm somar Com a gente Para fazer os três mil Eu entendo Que não é Que eles vão criar Mais cargos Para ser chamados Eles vão só trazer Esse pessoal Juntar com a gente E fazer esses três mil Policiais penais Entendeu Tanto é Que naquele vídeo Do Jarbas Para TV Cultura Se você observar Ele fala Que é para completar O quadro Ou seja Eles não vão criar Mais mil e cinquenta e cinco Para chamar mais Mais pessoas Que eu gostaria muito Se fosse assim Também Nós iremos para mais de quatro mil Mas não é isso Que dá de entender Eu queria que eu desse Uma olhada com calma Nesse detalhe Vou até te mandar O print aqui Do nosso concurso Da convocação Que nós Fomos impostar Da primeira turma Quatrocentos e oitenta e seis Se não me falha a memória E posteriormente O excedente Foi seiscentos e pouco Daí dá esse quantitativo De mil e pouco Somado com esses Mil e novecentos e pouco Que vão entrar Faz os três mil Entendeu Esse detalhe aí Vai impedir Que muitos Sejam chamados Posteriormente A não ser que O secretário Ou governador Aumente o número de cargos De três mil para mais Porque como eu te falei Esses três mil São só para posições As penais E aquele quadro Que tu manda lá Que tu colocou lá No teu vídeo Ele está incluído Toda essa galera aí Beleza? Só para conhecimento aí Do senhor aí Quando o senhor For falar com ele Excedente Pessoal aí Mas aí A guerra continua A guerra continua Sim Vamos ver aí Essa retificação No meu entendimento É isso aí Entendeu? Beleza Então tá aí galera Eu fiz a errata Do vídeo Realmente Por isso que é bacana Fazer vídeo Vocês veem Comentam De maneira educada Vou deixar bem claro Né? Esse vídeo Eu não tive Ataques Nem Pessoas mal educadas Que é até triste Né? A pessoa quer ser policial Quer ser servidor Que é da área Da segurança pública E o cara não consegue Ouvir Não consegue dizer Olha cara Tu errou Ou então Olha cara Com a devida venha Tu não Ou acho que A tua opinião Tá errada Bora bater um papo Bora tentar Encontrar um denominador Comum Porque a dialética Da 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 Cognição Interpessoal Societária Ela se perfaz Justamente No diálogo Você pensa de um jeito Pensa do outro Mas nesse caso aí Literalmente É realmente Sim Como ter dialética Comigo Porque eu errei Apenas porque Eu interpretei Que Como tá tramitando A melhoria Da lei orgânica De vocês A lei complementar 89 89 37 Salve engano Não sei se é essa Enfim Depois eu vejo Aí Eu pensei que tivesse pedido mais Fora que já tem Mas não É só 3 mil Fechado Com a entrada Dessa galera De agora Fecha o ciclo Dos 3 mil Policiais penais E realmente Como o colega falou Colega de vocês Vocês precisam Fortalecer o sindicato Vocês precisam Fortalecer A categoria de vocês E vocês precisam Ir lá na assembleia Paraense Falar com os deputados Colocar em pauta Projetos Para aumentar Para aumentar o número De cargos E falar com o governador Se ele não for reeleito Ano que vem For outro Vocês vão lá Com o governador Para ele pedir Mais vagas Mais mil Mais duas mil Mais quatro mil Enfim Melhorias para a categoria Sempre serão bem vindas Não é mesmo? Então é isso galera Feita a errata Me perdoem Pelo errar tanto Mas é assim A gente erra Certa Erra Certa E tenta Fazer o melhor Para levar a notícia Aqui Para vocês Que estão Ansiosos Para esse curso De formação E começar a trabalhar Tá bom? Então é isso Meu nome é Paulo Canal PaiFox Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Então junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau